Olá, você está no canal da professora Alda e o vídeo de hoje traz as diferenças entre substantivo e adjetivo. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. O substantivo é uma palavra que dá nome a seres, objetos, lugares, sentimentos, sensações, ideias, entre outros elementos do mundo real ou imaginário. Então, são palavras que usamos para nomear e identificar elementos do mundo ao nosso redor, permitindo que possamos nos comunicar de forma mais clara e precisa. Exemplos de substantivos. Livro, mesa, cachorro, amor, cidade. Os adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, atribuindo-lhe uma qualidade, estado ou característica. Então, os adjetivos são palavras que descrevem ou qualificam características de um substantivo, dando mais informações sobre ele. Eles podem indicar a cor, o tamanho, a forma, o estado, entre outras características do objeto ou do ser a qual se referem. E ainda são importantes porque ajudam a enriquecer a descrição e a compreensão do que está sendo dito, tornando a comunicação mais precisa e detalhada. Exemplos de adjetivos. Bonito, grande, alegre, triste, feliz. Então, são características atribuídas a um substantivo. Função na frase. O substantivo funciona como sujeito, objeto direto ou indireto, complemento nominal ou aposto, enquanto o adjetivo atua como modificador do substantivo. Tem vídeo no canal sobre todos esses temas, objeto direto, indireto, complemento nominal, aposto. Eu recomendo que você assista para aprender um pouco mais sobre o assunto. Ainda sobre a função na frase, vejamos exemplos. O livro é um substantivo que vem ali como sujeito da oração. É grande. O adjetivo grande, modificando a característica do livro, atribuindo a ele um tamanho, uma qualidade. Ele comprou um cachorro, que é um objeto direto nessa frase. Ele comprou o quê? Um cachorro, objeto direto. Brincalhão. É um adjetivo que modifica a característica do animal. É um cachorro brincalhão. O cachorro funciona como sujeito, nesse caso. Esperto, que é o adjetivo que dá uma característica ao cachorro, correu no parque. Então, funções de substantivo e adjetivo numa frase. E agora vamos de exercício. Número 1, identifique o substantivo e o adjetivo na frase abaixo. A casa antiga fica no final da rua escura. Então, qual é o substantivo? Tem mais de um substantivo? Vamos analisar. Então, aqui nós temos como substantivo casa. Casa é o nosso substantivo. Antiga é adjetivo, que atribui uma característica à casa. A casa é antiga, é uma casa já velha. Então, substantivo, adjetivo. E temos mais, vamos verificar. Fica no final da rua escura. Olha aqui mais um substantivo. Rua, seguido de um adjetivo escura, que determina que a rua está escura. Atribui uma característica. Então, substantivos nessa frase. Casa e rua. E adjetivos? Antiga e escura. Na 2, complete a frase com um substantivo adequado. O, saltava de galho em galho na floresta. Qual é o substantivo que eu posso utilizar, que vai preencher adequadamente essa lacuna? O, macaco, saltava de galho em galho na floresta. Macaco é um substantivo, pois é o nome de um espécime animal. 3. Identifique os substantivos e adjetivos na frase abaixo. O pássaro azul voou sobre a casa alta e vermelha. Primeiro, vamos identificar os substantivos. No início da frase, temos o pássaro funcionando como sujeito. Pássaro azul é o nosso sujeito, determinando qual é a cor do pássaro. Voou sobre a casa alta e vermelha. Vejamos se tem mais substantivos. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos e familiares. E se inscreve no canal, pois toda semana tem vídeo novo. Até a próxima!